Eu tava vendo a foto, o dia que eu comprar de ruro... Tira a camisa, Ju! E pôs a madeira... É... 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 Não dá pra se plantar, né? Não... Fala que desse jeito que eu fui no mercado agora... É... É, eu tô gostando do antigo, né? É... 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 Isso aqui já tá nem abonado, né? Tá tudo antigo. É... Ai, você não para, né? Aquilo lá pra feitura, né? É... É... Dá um machinzinho doido, né? Vai, grilo! Dá um joinha, Ju! Um joinha! Dá um like! Mas não ruga a cara, não. Fica certo. Ô, vermo! Tá chovendo aí? Tá chovendo aí, João? Ah, aqui tem telhado! Tá chovendo aí, João? Ah, aqui tem telhado! Tá chovendo aí, João? Tá chovendo aí, João? Tá chovendo aí, João? A água tá quente.